Bom minha gente, Campina Grande faz 149 anos no dia 11 de outubro, no dia de amanhã, na próxima sexta-feira e nós temos muito o que comemorar. São 149 anos de muita luta, de muita estrada, muitos avanços políticos, muitos avanços administrativos e também, por que não dizer, avanços na comunidade toda. Campina Grande cresceu, ganhou vários ídolos, sejam eles políticos, no mundo do esporte ou até mesmo na nossa vida social. Então parabéns Campina Grande, você merece não só 149 anos, o seu povo, povo hordeiro, povo lutador, povo campo companheiro, hospitaleiro. Nós viveremos com Campina Grande muitos e muitos anos. Meus parabéns para a minha cidade, meus parabéns para Campina Grande.